E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos no canal. De volta com o Crono Trigger. Com o Crono, de volta, todos estão bem. A origem das máquinas? Eu tenho um lugar de nascimento? Olha, olha pra ti, senhoritas choram ao seu lado. Será que o espírito é dele? Crono, Crono, Crono. Lutar contra Lavos. Vila, Ala. Ter forte item de defesa. Ala, vai. Espera muito aqui. Enquanto não. Leva, Ala, Crono. Você foi copiado porque é fraco. Cretinos. Eleni, estão vivos? Me lembrei que o Anzi tinha um castelo parecido com o meu. Mas não. Vamos primeiro pra outro lugar. Não. A gente não vai precisar ir saindo primeiro. A gente vai primeiro pro... Da mulher que revive a floresta. Eu quero escolher aí, filha da mãe. Tá. Então, vamos fazer assim. Vamos tospar e poxa. Vamos pra... Idade Média. Os monstros estão roubando a energia do solo. Esta muda mística... Poderia reviver a floresta. Mas não posso plantá-la com tantos monstros por aqui. Então, vamos livrar... O local dos monstros. Vamos levar o Magos. Nossa. Filha da mãe. Por que você tá atacando justo ele, Magos? Nossa. Ele ficou revoltado com você, cara. E aí. Quer que eu tenha um relâmpago com dois aqui? Pode ser alguma coisa? Não. Não sei nada. E aí. E aí. E aí. E aí. Topazio. Nossa. Vamos soltar fogo, vai. Caramba. Caramba, esse bichinho é forte. Bomba-luz. Qualquer coisa, solta o gelo. Caraca, tira muito HP. Você tem um容o específico. Peço. Então, vai. Pegar. Será que eu tenho que vir aqui para... Ah, não. Para caçar. Aproveitar. Um CT Eterno. O que será esse CT Eterno? Cinturão Eterno? Tá. Filho da Mãe? Vamos. Vamos. Putz. Lá vai ele. Já mais de 300 de HP. 200. Toma. Vamos. Vamos. Eu quero. Pegar. Aquilo. Esses baúzinhos. Caramba. Me deixe. Vamos. 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 Eu não posso usar técnicas Vamos, ataca a Crona, ataca a Crona Ah, foi o Magus que atacou Tudo bem Mas, ataca a Crona Nossa, na primeira? Peraí, Marley. Item, Ether, Pronto. Eita! Então, é isso que causou o deserto. Que pena. Que bicho é esse? Retinite? Vamos lá. É um ataque de luz pra ver. Ataque de água não deu nada. Esperar aqui. Vamos atacar com fogo. Eu não sei como mata esse cara. Não sei mesmo. Ciclo areia. Vamos atacar com o coração, então. Vai. Só um ataque físico. Defesa aumenta. Defesa aumenta. É. Não dá. Vai, Marley. Superaura. Superaura. É. 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 a espada de gelo 2 e é muito certo Eita nois, que treta Vai, Mali Super aura A gente precisa Vamos baixar a defesa dele Caramba, isso não vai acabar nunca não? Ih, Lili A gente precisa Espera, espera. Taca a cabeça. Caraca, gente, tá treta pra mim. Não, sério. Tô quase assistindo. Quanto de a cabeça é que essa coisa tem? Jogar esse relâmpago aqui. Jogar esse relâmpago aqui. Caraca, acaba logo. Acaba logo ou me mata de uma vez. Vamos concentrar na cabeça, dane-se. E tem... Não adiantou nada. Não entrou, já morreu de novo. É, Crona. E agora é só nós dois. É, eu acho que eu comecei sempre um negócio errado, hein. A gente já ter ido lá no futuro primeiro. Isso, acabou. É, eu já ter ido mesmo pro futuro primeiro. Acho que as máquinas seriam mais fáceis. Vou upar um pouquinho eles e... Depois a gente volta. Então, por enquanto é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.